A sigla DRS significa Desenvolvimento Rural Sustentável. É um projeto pioneiro no município que está sendo executado pelo governo municipal. A proposta é aproximar o povo do poder e ouvir os seus anseios, para assim alcançar o desenvolvimento da comunidade rural. O projeto está sendo executado da comunidade Quilombola Rampa, localizado a 25 quilômetros da sede do município e formado por 75 famílias. Na primeira etapa foi feito um diagnóstico dos problemas da comunidade, ouvindo os moradores. A segunda etapa que foi realizada deste sábado foi a implantação e acompanhamento das ações de acordo com a determinação do prefeito. A comunidade apresentou suas demandas nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte, assistência social, agricultura e infraestrutura. O prefeito apresentou os estudos feitos pela prefeitura referente às demandas apresentadas e ao lado de cada secretário apresentava as soluções. Estamos hoje aqui em mais uma reunião do DRS Local Quilombola, que é um projeto importante que nós nos orgulhamos de dizer que foi criado pela Secretaria de Agricultura, com parceria muito forte com a Secretaria de Desenvolvimento Social. É um projeto que visa o desenvolvimento local integrado com toda a equipe de governo, que breve será renomeado para a rampa 200 anos e é um momento histórico, ímpar, em Vagem Grande, porque pela primeira vez a equipe de governo deixa a sua área de conforto e vem a comunidade ouvir os ansios da comunidade, os problemas, as demandas, os pleitos e transformar em ação. As demandas foram em relação a ações culturais aqui na comunidade. A gente teve algumas, todas elas nós já estamos em andamento, algumas nós vamos apenas expandir um pouco mais. Uma delas é a ajuda para o meu boi da rampa, brilho da rampa. A gente fez, a gente deu essa ajuda, nós doamos um boi para a comunidade. Viemos aqui, fizemos um trabalho de coreografia, de confecção das fantasias, do figurino, do boi. Além disso, temos também atividades na área da noite cultural, que a gente já levou eles para ver os espetáculos lá na Vagem Grande, que foi o pão com o ovo, as atividades culturais que a gente fez, além da participação deles no nosso arraial, do tambor de crioula e da quadrilha da rampa. Fora isso, nós estamos com uma demanda também em relação a legalização do tambor de crioula, a documentação toda correta, para que a gente possa de fato credenciar o tambor de crioula dentro das atrações culturais do estado do Maranhão. Foram apresentadas algumas demandas, dentre elas a entrega, o retorno das obras da escola aqui do lado, e que a gente tem o prazer de anunciar para a comunidade que as obras já foram retornadas, já foram reiniciadas, e a gente vai cobrar à construtora o prazo mais rápido de entrega dessa escola aqui para a comunidade. Outra demanda da comunidade foi acabar com o multisseriado aqui na comunidade. Então, a partir do momento que a escola foi entregue à comunidade, construída, a gente vai transformar essa escola em escola polo, vindo outras escolas pequenas a ser agrupada aqui nessa escola polo, e a gente tem condição, a partir do momento que a escola foi entregue, a gente tem condição de diminuir, né, ou de acabar com esse multisseriado aqui na comunidade. Isso foi uma promessa de campanha, uma promessa de campanha do Carlinhos Barros, que era fazer com que as comunidades não precisassem ir até a prefeitura, até a cidade, para poder ir buscar os recursos. E sim, o prefeito, a prefeitura, viesse com sua equipe técnica, viesse nas comunidades, visse as suas necessidades, fizesse um diagnóstico, para poder fazer as ações definidas, com foco. Então, isso é um trabalho extremamente importante, que se inicia e que está começando pela comunidade de rampa. Aqui está sendo um trabalho pioneiro, e essas ações vão começar a ser implantadas a partir de hoje. Eu, como representante daqui, não só da comunidade rampa, mas de toda a população varengandense, eu acho que isso, a comunidade aqui está de parabéns, por ter um prefeito que está tendo a responsabilidade, tudo que ele falou em relação à campanha, ele já está começando a cumprir, e é isso que nós queremos para os nossos administradores, que estão vindo e fazendo o compromisso e cumprindo. Essa é uma reunião que não é para ter só agora, vai ter várias ainda, e o que depender de mim, como vereador, está aqui do lado da população, do lado, junto com o prefeito também. Os moradores destacam a satisfação de receber a equipe de governo na comunidade, algo jamais visto antes. Muito importante, como todos já têm dito, muito importante mesmo para a nossa comunidade, porque a gente nunca teve esse tipo de ação aqui, então, para nós, moradores, mulheres, a juventude, tudo estão de parabéns, então, no caso, o final dessa primeira etapa é só o começo, aí de amanhã em diante a gente já vai dar prática à segunda etapa, então, é muito importante para nós da comunidade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade que ele está dando para a gente, e foi, tipo assim, uma caminhada muito boa, que para começo nós já temos, através dessa caminhada, nós estamos com muitas vitórias, e nós é de alcançar ainda mais, com o apoio de nosso vereador Célio, com o nosso prefeito, Carlinhos Barro, e com a demanda em geral, com toda a secretaria que está nos ajudando, então, é de nós vencer, e nós vamos conseguir, nesse período de quatro anos, nós não vamos se aveixar, porque todo mundo sabe como está as consequências, mas nós vamos conseguir. Nós necessitamos de tudo o que está sendo falado aqui, então, nós estamos abraçando, e vamos segurar, porque isso aqui é uma coisa que vai ajudar nós a desenvolver os nossos trabalhos, na agricultura, na saúde, na educação, eu achei muito importante. E o esforço que o prefeito está dando para nós é muito importante. Agradecer ao prefeito, que ele está dando uma oportunidade dessa, na nossa comunidade, que nunca tinha acontecido esses projetos, para a gente ser beneficiado aqui pela nossa comunidade, quero agradecer todas as secretarias, que estão dando força, a nossa comunidade. Nós queremos também muito agradecer e abraçar esses projetos, para que tudo funcione, a nossa comunidade seja uma comunidade de paz. Olha, o primeiro encontro nosso com essa equipe do governo do município, foi no dia 8 de março, então, de lá para cá, tendo um incentivo, acho que de mais ou menos de 15 em 15 dias, a gente está tendo um incentivo com essa equipe do governo, e, para mim, está sendo uma coisa excelente. Vamos dizer que a comunidade hoje está em festa, através disso, que é uma coisa que a comunidade nunca tinha tido, e hoje a gente está tendo uma festa dessa aqui, através de um governo municipal, a comunidade nunca tinha tido, não sei porquê, não sei se é falta de interesse, com certeza, mas nós nunca tínhamos tido. E, para mim, hoje, é uma... isso é uma honra, a comunidade está em festa, e daqui para frente, tenho certeza que só tem a melhorar. Isso aqui era o desejo que eu tinha, e que tenho, estou realizando nossos compromissos de campanha. Eu disse que o município e a comunidade, não a comunidade e a prefeitura, para estar passando o formular o dia sem saber nem quem ia lhe atender. Nós estamos com toda a equipe aqui, discutindo os problemas em loco, porque cada região tem suas particularidades. Um a mais, outro a menos, um a pouco e outro a não. Mas, aqui, nós estamos vendo os problemas, e estamos logo tentando resolver da melhor maneira possível. Estou com foco na produção, tá? Que tira o homem e a mulher, o nosso agricultor sofrido, que já trabalhou tanto da Roça do Toco, o dia todo, botando seus pés na boca das cobras. E assim não, nós vamos passar para o campo da agricultura. Iremos fazer um campo, até médio, para a mandioca, e outro para o arroz, a cultiva do arroz, tá? É experimental na região, quero que aqui seja exemplo, é uma das comunidades mais antigas, vai se comemorar 200 anos agora, nesse próximo ano, e está perto. E eu quero ver florar a alegria, aquele desejo de morar na zona rural, aqui ser muito mais gostoso, aqui sim ter uma produção, um aconchego, um amor, uma alegria, deste povo tão querido. Por isso, o governo CB está dando apoio, está em loco, apertando a mão de cada um, e abraçando sempre aquilo que é possível. O governo vai funcionar, e funciona abraçando a comunidade rampa. O governo vai funcionar, e funciona abraçando sempre aquilo que é possível. O governo vai funcionar, e funciona abraçando sempre aquilo que é possível. O governo vai funcionar, e funciona 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 o governo vai funcionar, O que é isso?